No sábado, os reservas do Grêmio empataram diante do América, pelo Brasileirão. Mas agora o elenco tricolor só pensa no River Plate, adversário de amanhã pela Libertadores da América. Jogando fora de casa, o Grêmio saiu perdendo para o América. De pé esquerdo, o volante Juninho colocou o Coelho na frente. Depois do intervalo, o tricolor voltou melhor. Nesse lance, Juninho Capixaba sofreu o pênalti. O meia Jean-Pierre bateu e deixou tudo igual no placar. Final do Independência, América 1. Reservas do Grêmio, também 1. O primeiro tempo foi do América, o segundo tempo foi do Grêmio. Dito que pelo que aconteceu durante os 90 minutos, o resultado foi justo. Mas sem dúvida alguma obrigação maior. Deveria ser a partidária do América, até porque o Grêmio estava com uma equipe totalmente diferente do que está acostumado a jogar. O Grêmio mal voltou a Porto Alegre e já viajou de novo. Dessa vez, o destino era Buenos Aires. A missão, encarar o River Plate pela Libertadores da América. A gente continua respeitando o River. Eu acho que são quatro grandes clubes que chegaram na final da Libertadores. Na semifinal, que é o Grêmio, o Palmeiras, o River e o Boca. Tudo pode acontecer. O confronto de 180 minutos. Os primeiros 90 minutos lá em Buenos Aires. Depois, nós temos mais 90 minutos em Porto Alegre. Dois grandes clubes, duas grandes torcidas. Qualquer um pode passar. A gente respeita o River, mas pode ter certeza que esse respeito também é grande. River Plate e Grêmio entram em campo amanhã, às 9h45 da noite. A partida abre as semifinais da competição mais importante da América.